Viva Cultura FEPAC 2020 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bom, essa foi uma música do Egberto Desmonte Queria apresentar o pessoal que está aqui Fajar Pereira piano Nilouro bateria E Adriano no baixo Vou fazer uma mais animada agora Tchau 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 Essa foi Mambo influenciado Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo Essa gravação Tchau Mais uma vez aqui Roger Pereira no piano Adriano, Lilo Ouro Bateria, Adriano no baixo e eu, Caio Santos, Trompete, não se esqueçam que a gente tem uma página Live Jazz Session, pode seguir a gente lá, tem muito conteúdo para vocês. A gente vai fazer a última aqui, estamos aí, quem precisar estamos aí, queria agradecer também todo mundo que está aqui trabalhando em volta, o pessoal das câmeras, do som, a van também que veio com a gente aí, fazer as fotos, e é isso aí galera, obrigado, vamos para a última aí, estamos aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto